Meu nome é Eliane Maria, eu moro aqui em Palmas, Tocantins, tenho 48 anos. Quando a equipe da Viana disponibilizou esse desafio, eu pensei, vou entrar no desafio e vou conseguir ter êxito. E foi isso que eu fiz. Vou participar, sim, desse desafio. Eu participei e concluí uma licitação ganha com a linha que a gente trabalha. Porque nós trabalhamos com manutenções, então abrange toda essa parte de venda, de lubrificantes também. Então eu consegui achar uma licitação que deu certo e nós obtivemos êxito, sim, na licitação. Foi muito bom. Essa licitação, nós ganhamos, o valor dela foi de R$ 599 mil, mas o valor dessa licitação foi de R$ 599 mil. A partir do início do desafio, foi em torno de 30 dias, porque também eu tinha que ver, conforme eu já falei, algo que fosse da nossa linha, do nosso segmento. Está tendo muita licitação o tempo todo, a gente está vendo, a gente sabe que tem, mas aí, de acordo com a nossa segmento aqui, o nosso segmento, foi em torno de 30 dias que nós conseguimos, então, ver essa licitação. E tem outras licitações. Nós pretendemos trabalhar agora, já, dia 15, é possível que a gente já vá entrar em outra licitação aqui. Então é isso, eu realmente fiz o curso de analista master da Viana e estou conseguindo, com esse processo da Viana, concluir outras licitações aqui. Eu fiquei muito feliz, porque é muita leitura que tem que ser feita, né? Muita leitura que a gente tem que fazer, mas eu achei que compensou muito. Para mim, foi muito bom eu ter feito esse curso, chegar no final aqui, né? Com os outros colegas aí, para mim foi muito importante, bem satisfatório para mim. Faz um curso, as licitações não vão parar, certo? E você tendo, né, uma orientação correta, você tendo, então, aulas de pessoas qualificadas, como o pessoal da Viana, né? Toda a equipe, porque tem você, professora Flávia, mas tem toda uma equipe que está sempre, que a gente precisa, o retorno é imediato. Então, eu diria, faça um curso na Viana que você vai conseguir obter êxito nas suas licitações, não desista. Desde o primeiro dia do desafio, eu já tinha em mente, eu vou procurar, né, fulano e fulano, né, pessoas que eu já imaginasse que poderia também, né, estar pensando em obter lucro com licitações. E foi assim que eu fiz, na primeira semana, eu já mandei, né, então, aqui as mensagens de WhatsApp, com toda a orientação que vocês passaram para a gente, né, as maneiras de conseguir, de prospectar novos clientes. Então, aquele passo a passo todo que a Viana passou para a gente para conseguir e obter novos clientes foi bem importante. Eu mudei aqui para Palmas em 2007 e, quando eu mudei para Palmas, já foi mesmo com o pensamento de trabalho, né, de uma visão de um campo de trabalho melhor e, desde então, nós trabalhamos aqui com locação e manutenção de grupos geradores. Nós viemos para cá e, desde que a gente mudou para cá, nós trabalhamos com isso. Nós temos uma empresa, a gente já tem mais de 10 anos, então, né, aqui de comércio e a gente participa sempre de licitações, né, aqui dos órgãos públicos aqui e outras regiões. A gente está sempre olhando nessa perspectiva de participação de licitações e a gente já obteve êxito em várias, sabe? E a gente também procura, sempre está, né, vou, inclusive agora com o curso, eu também pretendo ampliar, então, para outros, né, trabalhar com a minha empresa e também poder trabalhar com outras empresas. A gente, eu já estou fazendo isso, depois que comecei, então, o curso aí, né, com a Viana, eu também já estou fazendo isso, indo atrás de outros clientes, fazendo, então, essa prospecção de clientes, né, participar, nós já participávamos aqui pela empresa. Mas, é, eu estava à procura mesmo de, né, estudar, aprofundar um pouco mais, né, o conhecimento e, às vezes, também conhecer alguns detalhes, conforme você sempre coloca nas aulas, né, esses detalhes que a gente não saberia achar sozinho. Então, através do curso foi muito bom, quer dizer, eu consegui aprimorar, né, um pouco mais e sempre continuando, eu estou vendo ainda, né, os códigos que vão saindo, as atualizações. Então, foi interessante, muito bom, para mim foi muito bom. Então, a procura mesmo de, né, mais conhecimento, eu fui buscar nas redes sociais, né, empresas que eu pudesse ver e visualizar, sim, que eu tivesse confiança. Na verdade, quando a gente, a princípio, eu vi vários, esses vídeos, essas vídeo-aulas, né, postadas, e gostei, gostei da fala, né, da sua fala, mas a gente sempre, na verdade, tem aquele pensamento, né, ah, então, será se essa empresa é a correta? Mas, aí, depois de várias, né, vídeo-aulas que eu vi, sua, e que está no mercado há mais de 30 anos, né, com esse segmento, então, eu senti confiança e pensei, vou fazer o curso com a Viana, vai ser bom. E foi. Eu consegui pegar um edital, fazer a leitura dele mais completa, porque a gente, às vezes, se atentava apenas a alguns tópicos do edital, né, então, eu consegui saber esse processo que o edital, é muito importante fazer o edital dele completo, né, e também consegui visualizar também que é a possibilidade, né, que com o que tem que querer, que eu tenho que querer, que quem quiser tem que ir atrás, né, correr atrás desse conhecimento, e com o curso da Viana eu consegui, sim, concluir aqui bem mais essa leitura do edital, e também todo o processo de documentação, entendeu, o acesso ao Comprasnet também facilitou, me ajudou também a finalizar alguns conhecimentos que, às vezes, eu estava, né, não, só fazia já aquele meio prático, então, eu consegui mesmo desmembrar outros processos que eu não tinha feito antes ainda. Só finalizar e agradecer, agradecer a você, a toda a sua equipe, que eu achei bem interessante, né, muito bom, aliás, ter participado do curso, obrigada a vocês, e eu vou continuar vendo as videoaulas e me manter aqui sempre na ativa, né, me manter atualizada por meio, então, da Viana, vou conseguir conciliar aqui e manter ativa aqui com vocês.